A minha obra está no contrapiso, mas está bem niveladinha, está na argamassa, está tudo bonitinho. Eu posso instalar o meu piso vinílico em cima dessa base? Se você tem essa dúvida, fique comigo até no final desse vídeo que eu vou te explicar se pode ou não. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a um dos maiores canais aqui do YouTube que fala, explica e mostra tudo sobre o piso inscrito. Antes de mais nada, se você não é inscrito, vou pedir para você se inscrever, quem está passando picolé na rua vai atrapalhar o meu vídeo aqui. Se você não é inscrito, vou pedir para você se inscrever, ativar o sininho para você ser notificado toda vez que tiver vídeo novo aqui. E claro, deixa aquele like que nos ajuda muito e nos anima a continuar trazendo conteúdo de qualidade aqui para você. Também vou pedir para você conferir os links aqui embaixo. A gente tem link de cursos online para quem quer se tornar profissional na área de pisos quentes. Se você tem algum parente que está desempregado e quer aprender algo novo, o link está aqui embaixo. E também tem link de produto que você possa precisar para a sua aula, beleza? Muito bem, então, você pode aplicar ou não? Bom, eu vou dizer para você que não pode e vou explicar o porquê. Obviamente que eu vou falar, não pode e daí? Por que é que não pode aplicar o piso vinílico em cima dessa argamassa, desse chão? Por mais que ele esteja bem nivelado, por mais que o pedreiro deixou bem bonitinho, isso é muito bom. É difícil você encontrar uma obra que esteja bonitinho, porque geralmente quando o pedreiro deixa bonitinho, desempenha, deixa bem certinho. Então, no decorrer da obra, esse piso é danificado, eles arrastam coisas em cima, derrubam, depois ele fica cheio de buraquinho e ele fica um pouco danificado e isso tem que ser corrigido. Mas mesmo que não tenha acontecido, na sua obra você tenha deixado para fazer para o final, já para deixar bonitinho, não recomendo. Por que? A base para você instalar o piso vinílico, ela tem que estar 100% unizinha e tem que estar com os poros praticamente fechados. Isso só acontece quando você aplica a auto nivelante ou faz a preparação com a PVA, fazendo o procedimento correto e lixando depois. Se você aplicar o piso vinílico em cima desse contra piso, por mais que esteja bonitinho, primeiro vai consumir bastante cola, porque esse piso vai estar bem poroso e vai consumir bastante cola. Segundo, não vai dar uma aderência 100%, porque ele não está liso, porque a argamassa não fica 100% lisa, ela fica meio porosa. Então, isso aí vai impedir, dê uma boa ancoragem. Então, em partes vai colar, em partes não vai colar e aí depois você pode ter o problema de começar a levantar as pontas, porque vai começar a soltar. Então, o correto é fazer o procedimento que é a aplicação do prime e a aplicação da massa PVA ou a massa auto nivelante. E aí, aproveitando aqui, você pode perguntar aí qual é a massa que você me recomenda. Eu sempre vou te recomendar, se você tiver condições, aplicar a massa auto nivelante, que é a mais top do mercado e a que deixa já, né? Quando você aplica, ela já fica lisinha. Não precisa fazer o procedimento que é feito quando você aplica a PVA, que é dar uma, duas, três, né? Porque dependendo da situação da sua base, do contrapiso, depois tem que lixar, faz bastante pó. A auto nivelante não. O que aplica, você venha puxando ela com as ferramentas adequadas, claro, né? Tem vídeo aqui no meu canal que eu mostro, tem aulas gratuitas que eu mostro como você faz, depois você procura. Ou vou deixar aqui embaixo, na descrição, o vídeo para você assistir, caso você queira. Então, também, claro, procure um profissional da área, não queira pegar o pedreiro na sua obra para fazer essa instalação, porque você vai ter problema, com certeza. Eu já atendi várias situações e eu atendo nas consultorias que eu estou, pessoas que entram em contato comigo, que pediram, às vezes, para o pedreiro, o pedreiro falou que sabia, deu problema e teve que refazer o serviço. É complicado, tá? Então, se você já está com esse problema, está procurando, eu presto consultoria para poder te orientar e ver como que é a tua situação, porque cada situação tem a sua particularidade e te orientar da melhor maneira como você pode resolver isso aí e ter o menos prejuízo possível, tá bom? Se você quiser falar comigo, me manda um indirete lá no meu Instagram e de lá eu posso entrar em contato contigo e a gente pode estar conversando, beleza? Então, eu espero que eu possa ter te ajudado com essa informação, vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser, porque eu fui. Tchau!